E em falar em final, Série C, pode ser mineira, né? Vamos a Boa Esporte, chegando aí a decisão com o Guarani. Veja bem, esse jogo foi um a um no brinco de ouro da princesa. Gol fora de casa, é critério de desempate. O Boa Esporte de Varginha agora joga por um empate sem gols para conquistar aí a Série C do Brasileirão. Muito legal, já subiu, né? Aí foi moleza do goleiro, viu? Foi falta, foi nada não. Goleiro ali, meu filho, ele tem que sair espanando, meu filho. Leandro Amaro fez um a zero e aí o chutaço do Rodolfo empatando para o Boa Esporte. E o pessoal de Varginha tem mandado muita mensagem no meu Twitter, arroba Otávio de Toledo, pedindo para a gente mostrar. Eles estão empolgados com o time e parabéns ao Boa aí, né? Que ano que vem estará na segunda. Tomara que o América não esteja com vocês.